Gostaria de deixar registrado que eu votarei favorável a esse projeto Deputado Folador, deputado Jesuíno, a mensagem 091, projeto de lei 649 de 2017 que autoriza a criação de unidades do Colégio Tiradentes e da Polícia Militar, CTPM e da outras providências. Votarei favorável. Mas nós, infelizmente, da cidade de Vilhena, também foi apontada uma escola sem discussão nenhuma e não era, no meu ponto de vista, eu entendo que deveria ser discutido de uma forma técnica aonde seria implantada essa militarização. Portanto, eu votarei favorável e sou favorável. Mas espero também que a mesma condição dada, deputada Elcio da TV, o senhor que tem defendido muito a educação do estado de Rondônia, feito diversas emendas, proposituras, que a mesma condição que o governo se dará às escolas militarizadas, que também dê às escolas convencionais do estado. Por quê? Porque hoje no estado nós temos 486 escolas. 400, são mais de 480 escolas. Cinco, somente cinco serão militarizadas. E não é justo a gente assegurar o direito para cinco escolas e excluir o mesmo direito a outras mais de 480 escolas. É natural que se tem uma escola que vai ter uma clientela escolar menor, em torno de 500 alunos, com uma condição maior, essa escola tem tudo para ser melhor e ter melhor índices de DEB. Portanto, eu acho injusto a gente beneficiar mais uma escola, que serão só cinco, e não beneficiar por igualdade às outras. Até porque eu entendo, no meu ponto de vista, que quem forma o militar é o professor. Quem educa o militar é o professor. E se a escola está com problema de alto índice de criminalidade, não é o professor que tem que combater. É exatamente a polícia. Então, esse é o meu entendimento. Mas como a saúde, a educação brasileira, a educação pública brasileira, vive um caos, nós temos que dar essa condição, dar essa ferramenta, para que nós possamos testar novos métodos, para ver se a gente consegue avançar na melhoria da educação. Portanto, sou favorável ao projeto. Presidente, eu sou aqui.